Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sejam todos muitíssimo bem. Hoje é o penúltimo dia do nosso encontro aqui pelos nossos negócios, pela nossa vida financeira. Eu acho que, de certa forma, vocês conseguiram entender bem sobre o que se trata o orar pela vida financeira, orar pelos negócios. Não é só orar pela vida financeira, não é só orar pelos negócios. Existem outras coisas que podem vir a interferir nos nossos negócios, que podem vir a interferir na nossa vida financeira, questões espirituais, que às vezes nós não temos conhecimento, que nós não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar, mas que interferem, né? Então, pessoal, nós vamos dar continuidade hoje, amanhã encerra. Espero que o Senhor nosso Deus tenha respondido orações aí, espero que o Senhor nosso Deus tenha abençoado vocês aí, né? dar uma pausa aqui durante um tempo e depois a gente volta orando pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa parentela. Tá bom? Vamos lá. Salmo de número 23. Salmo de número 23. Diz assim... O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. O salmo 23 é um salmo de prosperidade. Então, nós vamos orar agora pela nossa vida financeira, pedir para que o Senhor abençoe os nossos negócios, a nossa vida financeira. Toque nas nossas contas bancárias e nos abençoe. Amém? Santíssimo Deus e Eterno Pai, engrandecemos, louvamos e exaltamos a Ti, porque sabemos que o Senhor é Deus. Sabemos que o Senhor é Pai, sabemos que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é grande. Colocamos nas Tuas mãos, meu Deus, a nossa vida financeira, colocamos nas Tuas mãos os nossos negócios, colocamos nas Tuas mãos tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos. Pedimos, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada CNPJ, a cada razão social, a cada CPF, Senhor. Toca, toca em cada razão social, toca em cada CNPJ, em cada CPF, toca, Senhor, em cada conta bancária, que essa pessoa consiga quitar as suas dívidas, arcar com aquilo que é necessário. Que ela consiga, meu Deus, cumprir as suas obrigações, pagar a conta de luz, a conta de água, que ela seja abençoada. Meu Deus, nós acreditamos em Ti, nós não acreditamos em homem, nem no braço de homem, nem na força do homem, nós acreditamos única e exclusivamente no Senhor. Por isso te pedimos, meu Deus, toca em nossas vidas neste dia, abençoa-nos, o Senhor sabe o que nós precisamos, o Senhor sabe, meu Deus, o que nós necessitamos. E por isso, Pai, nós te pedimos por Tua infinita misericórdia e amor, por Tua infinita misericórdia e amor. Opera milagres, prodígios e maravilhas nas nossas vidas e engrandeça o Seu nome. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Amém? Que o Senhor nosso Deus abençoe a Sua vida, que o Senhor Deus abençoe a minha vida, que haja prosperidade, que haja abundância, tá bom? Hoje e sempre, tanto nos nossos negócios quanto no nosso CPF, na nossa conta bancária e etc. Vamos lá? Vamos orar o Salmo de número 31 agora? Vamos recetar o Salmo de número 31 e depois a gente vai orar. A gente vai recetar o Salmo de número 31 e depois a gente vai orar. Enquanto a gente estiver orando, você vai colocar diante do Senhor aquela pessoa que nitidamente tem inveja de você. Aquela pessoa que você conta um mérito, que você conta algo bom, uma felicidade e ela não fica feliz. Ela não fica contente, ela não fica alegre. Você vai orar, você vai colocar diante do Senhor. Amém? Você vai orar, você vai colocar diante de Deus. Você vai mostrar que você é uma pessoa de Deus. Porque você não vai pedir pra que essa pessoa fique na merda, pra que essa pessoa seja destruída. Não. Você vai orar ao Senhor pedindo pra que essa pessoa seja abençoada. E que essa pessoa desapareça da sua vida. Que ela suma. Que você nem escute mais falar no nome dela. Que ela desapareça. Que o mal que foi lançado através do olhar invejoso, através do mal olhado, caia por terra. Amém? Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me aos ouvidos. Livra-me de pressa. Seu meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram. Pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remistes, Senhor Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade. Pois tens visto a minha aflição. Conheces-te as angústias da minha alma. E não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugares passosos. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade. E os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. Espanto para os meus vizinhos e horror aos meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Estou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados. Conspirando contra mim. Tramam tirar minha vida. Quanto a mim confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu cérebro. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor. Pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos. Emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo. Com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade que reservaste os que te temem. Da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recondito da tua presença tu os esconderás das tramas dos homens. No esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo. Numa cidade sitiada. Eu disse na minha prece, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha suplice voz. Quando clamei por teu nome, amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribuiu com largueza o soberbo. Seja forte e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém? Vamos orar agora? Vamos pedir para que o Senhor nos livre da inveja, do gordo, do malhado. Uma das coisas que muda destino, que impede que nós venhamos a viver bênçãos do Senhor, é a inveja. A inveja é uma energia muito ruim. Ela é pior do que macumba, do que feitiço. Ela é pior do que encantamento. Ela é muito pior. A inveja, ela entra pelo lado esquerdo do corpo e ela fere. Ela fere. Ela traz dor. Ela traz sofrimento. Às vezes a pessoa tem inveja de você enquanto pessoa. De quem você é. E o fato dela ter inveja de quem você é, toca em todas as áreas da tua vida. Na tua vida financeira, no teu casamento, na tua família. Olha, o fato da pessoa ter inveja de quem você é enquanto pessoa, enquanto ser humano. Porque o fato de você ter a sua vida atingida, faz com que você perca a luz, perca o brilho no olhar, a alegria. Então vamos olhar agora e pedir para que o Senhor nos guarde da inveja, do olho gordo, do mal-olhado. Pedir para que Ele nos abençoe. Amém? Santo Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas e pedimos, meu Deus, protege-nos. Protege-nos, meu Deus, do olho gordo, do mal-olhado, da inveja. Protege-nos, meu Deus, por tua infinita misericórdia. Do olho gordo, do mal-olhado, da inveja. Essa pessoa, meu Deus, que, às vezes de forma involuntária, lançou um olho gordo sobre a vida desta pessoa. Ou lançou um mal-olhado sobre a vida desta pessoa, meu Deus. O Senhor sabe que, infelizmente, isso é uma energia tão ruim. Isso é uma energia tão pesada. Que traz sobre as nossas vidas dor e sofrimento. Muda destinos. Aquilo que a gente poderia ter a capacidade de ser. Aquilo que a gente poderia ter a capacidade de conquistar. Às vezes nós não conquistamos por causa da inveja de alguém. Por causa do olho gordo de alguém. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos por tua infinita misericórdia e amor. E livra-nos, meu Deus, da inveja, do olho gordo. Senhor, que essa pessoa olhar para nós, que ela não nos veja. Que ela veja a tua presença. Que a tua luz resplandeça, meu Deus. E que esse mal-olhado, que essa energia ruim não chegue até nós. Que nós estejamos protegidos debaixo das tuas asas, como menina dos teus olhos. E que nós venhamos a viver todas as bênçãos as quais o Senhor determinou sobre as nossas vidas. Que nós venhamos a viver milagres, prodígios e maravilhas. Por tua infinita misericórdia e amor. Abençoa, Senhor, o nosso entrar. Abençoa, Senhor, o nosso sair. E que em tudo nós sejamos prósperos. Que nós contemos testemunhos grandes, fortes, do Senhor agindo nas nossas vidas. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. E amém. Amém? Vamos lá, pessoal. Vamos agora orar e pedir o salve para que o Senhor guarde as nossas vidas. E que Ele nos socorra. Existem situações as quais a gente já não tem mais nem força de sair. A gente já não tem nem mais força de agir pela nossa própria vida. Pela nossa própria consciência. E pela nossa própria escolha. Existem situações as quais ou a gente pede socorro. Ou a gente pede socorro. Às vezes a gente está tão triste, tão abatido. Que a única coisa que a gente consegue falar assim é o Senhor me ajuda. Porque eu já não tenho mais forças. E quando nós estamos nessa situação. O Senhor Ele olha para nós com amor. E às vezes a gente acha que está se afogando. E o Senhor olha e fala. Não, você não está se afogando. Você está aprendendo a nadar. Estou te ensinando a nadar. Mas para nós é um momento de tanta aflição. Porque a gente ainda não entendeu o aprendizado que o Senhor quer dar para nós. O Senhor Ele quer nos ensinar. Sejamos sábios em aprender. Não é? Vamos lá, pessoal. Salmo de número 70 é um salmo de socorro. Vamos pedir socorro ao Senhor. Porque Ele olha para nós com amor. E pela sua infinita misericórdia. Ele nos envia aquilo que a gente precisa. Aquilo que se Ele enviar amanhã não adianta. Tem que ser hoje. Amém? Apreço-te a Deus em livrar-me. Apreço-te ao Senhor em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a vida. Tornem atraso e cobram-se de ignomia os que se comprasem do meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomia os que dizem bem feito. Bem feito. Folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam sempre, Deus, seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Apreço-te a invalir-me. Pois tu és o meu amparo e o meu libertador, Senhor. Não te detenhas. Vamos orar? Pedir socorro ao Senhor? Para que Ele olhe para nós com amor e com misericórdia? Santo Deus, nós colocamos a nossa vida, o nosso caminho, quem nós somos, o que nós temos nas tuas mãos. E te pedimos, por tua infinita misericórdia e amor. Por teu infinito amor. Por teu infinito carinho. Pelo teu cuidado. Socorre-nos, ó Deus. O Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor sabe o que nós necessitamos. Socorre-nos, Senhor. Toca nas nossas vidas e nos socorre. Meu Deus, faça com que nós tenhamos a resposta que nós precisamos, no momento em que nós precisamos. Que a tua resposta, que o teu socorro não seja tardio. Que dê tempo de nos salvar. Que dê tempo de nos socorrer. Encaminha, meu Deus, os teus anjos quebrando e dissipando toda a força negativa do mal. Aquilo que foi lançado. E que hoje colocou cada uma dessas pessoas, meu Deus, no momento de desespero. Meu Deus, quebra agora. Repreenda agora. Lança por terra agora. E opera o teu milagre. O teu prodígio. A tua maravilha. Sim, meu Deus, abençoa-nos. Guarda-nos. E glorifica o teu nome na nossa vida. Que nem o mal impeça, meu Deus. Nós de recebermos as tuas bênçãos. Que nem o mal impeça nós de vivermos as tuas bênçãos e as tuas promessas nas nossas vidas. Socorre-nos, meu Deus, porque pelas nossas forças, nós já não conseguimos mais. E se não for o Senhor, não existe outra alternativa. Não existe outra solução. Opera o teu prodígio e a tua maravilha. Amém e amém. Amém? Agora vamos orar o salmo de número 91. É um salmo de quebra de maldição, de quebra de feitiço, de encantamento, de macumba. Existem pessoas que, infelizmente, são tão maldosas que elas perdem o tempo e o dinheiro delas fazendo mal. Infelizmente, existem pessoas que elas são tão más que elas pedem ajuda para forças más para agirem de forma má contra nós. Vamos orar e pedir para o Senhor nos guarde. Amém? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, que em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavis e escudo. Não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai ao meio ao teu lado dez minutos à direita e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ínglios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem e ao seu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque a mim se apegou com o amor. Eu livrarei, coloei a sal, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia e estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sassolei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Pedir pra que o Senhor nos abençoe, pra que o Senhor repreenda todo o mal, do que foi lançado objetivamente contra a nossa vida. Maldição, macumba, maldição proferida, maldição hereditária. Do que foi mandado contra nós, com a intenção de nos prejudicar, que caia por terra. Que seja repreendido, que seja desfeito. E que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe. Amém? Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. E Senhor, pra muitas pessoas a vida tá difícil. A vida tá cansativa. Pra muitas pessoas não está fácil. Mas nós acreditamos num Deus forte, poderoso, verdadeiro. Num Deus grande. Nós acreditamos em um Deus que é grande, forte e que tudo pode fazer. Nós acreditamos porque nós sabemos da grandiosidade e do poder desse Deus. Por isso, Senhor, eu te peço. Onde foi enviado um mal? Onde foi enviado uma maldição? Onde foi enviado um feitiço, uma macumba? Contra a vida desta pessoa. Meu Deus, lança por terra agora. Repreenda agora, Senhor. Não permita que o mal permaneça destruindo, fazendo o que quer. Acampa os Teus anjos nesta casa. Acampa os Teus anjos nesta empresa. Meu Deus, que os Teus anjos estejam protegendo ao nosso redor e nos livrando do mal. Que a Tua presença seja radiante nas nossas vidas, indo na nossa frente e tirando tudo aquilo que não é Teu. Opera, Senhor, milagre. Opera, Senhor, milagre. Opera, Senhor, milagre nas nossas vidas e nos abençoe. É o que Te pedimos, Senhor. Porque nós sabemos que não existe nada mais poderoso do que o Senhor. E não existe nenhum ato mais poderoso do que o ato de fé em orar, em jejuar, em clamar, em pedir misericórdia a Ti. Senhor, tenha misericórdia de nós. E faça com que o milagre aconteça nas nossas vidas. Porque nós cremos em Ti e não acreditamos em outro. É somente no Senhor que nós cremos. Abençoa-nos, hoje e sempre. Amém e amém. Amém? Beijo no coração de vocês, gente. Até amanhã, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.